E falando de um outro tiroteio, morreu hoje de madrugada na Santa Casa de Barretos o ex-policial militar Leandro Ribas da Silva, de 40 anos. Ele participou daquele tiroteio em Olímpia, no último dia 11. Tá lembrado? Eu mostrei aqui no nosso SBT interior. Pois bem, outras duas pessoas continuam internadas. Durante a troca de tiros, Leandro Ribas foi atingido por um tiro na nuca. O tiroteio no centro de Olímpia teria começado depois que um grupo de pessoas de Rio Preto foi até a cidade para fazer uma cobrança de honorários advocatícios. Um advogado contratou o ex-policial e também um PM aposentado para fazer a cobrança. A polícia investiga quem teria começado a efetuar os disparos. Pelo menos sete pessoas participaram da ação. Dois continuam internados, sendo eles o empresário de Olímpia que teria recebido a cobrança, Eurípides Augusto, de 58 anos. Ele levou um tiro no braço, passou por cirurgia e continua internado, mas passa bem. O outro que está internado é Laércio Marques, de 57 anos, funcionário de Eurípides. Ele levou três tiros e continua internado em estado grave na Santa Casa de Olímpia. Os dois continuam sob escolta policial. Os outros envolvidos foram presos em flagrante e vão responder por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e associação criminosa. Olha, o enterro de Leandro Ribas está previsto para amanhã cedo no cemitério São João Batista, em Rio Preto.